Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite, oi querido! Gente, eu vim falar aqui pra vocês que estão distante da cidade chique-chique Amanhã vai começar, amanhã dia 13 vai se iniciar a grande festa da cidade chique-chique 2019 Então o Xandinho Lacração vai mostrar os bastidores, oi amor! Vai mostrar os bastidores, como que é montagem, tá montando as barracas Aqui atrás vocês já podem ver um monte de barracas onde as pessoas vão vir Turistas, sejam bem-vindos, venha curtir a festa da cidade agora Xandinho vai mostrar tudo aqui pra vocês na avenida E nós vamos lá, você que está distante, você vai matar um pouco da saudade Xandinho vai mostrar pra vocês, sendo repórter por um dia Então vamos lá, eu estou aqui na avenida JJ Seabres, é a avenida principal de chique-chique Ali atrás já tem umas barracas, farmácia, você que vai vir, tem o Big Açaí, tem a avenida Bulger Tem ali o pastel, a pastelaria, temos ali também aqui do outro lado da avenida Tem um hotel e restaurante de vinho mestre, a farmácia menor preço vem ali Você que vai ficar com dor de cabeça, vai curtir a festa da cidade 2019 aqui em chique-chique, compra o seu remédio ali na farmácia Temos aqui lan house, você pode imprimir tudo, tem ali o cartório de registro de pessoas naturais Aqui já está montando todas as barracas, onde as pessoas, onde os turistas, toda a região São Direcê, Guanambi, Seabres, Chapada Diamantina, Barra, os turistas que estão vindo pra chique-chique Vai tudo curtir a festa Oi querido, ali já estão montando as barracas e vai vender de tudo aqui na avenida Os caminhão, quem bebe a cerveja já está aqui Oi amor, a Cris, a empresária já está ali, fina Vamos ver, então cada uma dessas barracas aqui, gente, é um dono, eles vão montar, está tudo organizando ainda Olha que bonito, muito organizado, quero parabenizar o prefeito Reinaldinho No qual está organizando, vai vir muitos artistas famosos, um deles é a Nayara Azevedo Amanhã ela vai estar cantando aqui no palco Então já temos ali, algumas barracas montadas que vem as pessoas de fora Vem os ambulantes, vem muito presente, muitas lembranças E lembrando que vai ter o que, gente, aqui na cidade? Vai ter uma barraca que vai vender artesanais, né? Pra você que quer levar uma lembrança de chique-chique Gente, olha o tamanho dessa estrutura que foi montada Como aqui na avenida, o palco já está lá atrás Então como a avenida vai estar lotada, muita gente Olha o tamanho desse som, ó Que foi montado aqui Então vamos lá, vou mostrar pra vocês todos os bastidores No qual está fazendo a montagem E Xandinho vai mostrar Nós temos aqui uma clínica particular A CDM, ó E vamos lá com o Xandinho Muitos caminhões ali Vem ser feliz Oi, querido Vem ser feliz Chique-chique comemorando 91 anos Quero parabenizar a minha cidade De chique-chique Parabéns, minha chique-chique Ali outras barracas Tudo organizado E vamos, olha aqui, gente Olha o tamanho dessa estrutura Olha esse palco Vai vir muita gente bonita Todo mundo vai curtir Se divertir Se diverte com moderação Viu, gente? Não as drogas Use camisinha para não pegar as doenças DST, né? Principalmente o vírus do HIV, né? Que está aí Então eu vou mostrar aqui A estrutura que está sendo montada Aqui na avenida principal Onde vai estar muita gente bonita curtindo Olha o tamanho desse palco, gente Olha, olha, olha o quanto de aparelhagem Olha os aparelhos Olha as aparelhagens As iluminações lá em cima O homem está trabalhando lá em cima Tem quantos metros? 30 metros? O palco tem 10 metros O palco tem 10 metros E a estrutura? 12 e poucos metros Doze e poucos metros, gente Então é aqui onde os artistas famosos Vai tudo cantar Vai se divertir Os povo vai se apaixonar Vai muito Muitos vai namorar Deixa eu ver se dá para dar uma subidinha aqui Né? Que eu gosto de mostrar tudo Vamos mostrar aqui os bastidores Onde vai acontecer a melhor festa do Brasil As festas da cidade de Chique Chique 2019 Você que já está gostando do vídeo Já vai compartilhando Dá o like Aí se inscreve no canal E vamos aqui Eu estou atrás do palco agora, gente Aonde é que os famosos vêm? Aonde que os cantores vêm? Oi, querida Então eu estou aqui atrás do palco Então aqui vai montar uma... Um camarim, né? Para eles comer As suas saladas Frutas Aquelas coisas finas Que eles são finos, né, meu amor? E aí tem um caminhão aqui Que está montando MT Estruturas Então ela que está organizando Ela que está montando o palco Ela fica na Vázia da Roça Na Bahia O telefone de contato Você que quer montar Fazer show Para a sua cidade Aí, ó O telefone O WhatsApp é 74 999 65 600 05 Viu? E tem o quê? O Instagram, gente Ah, é MT Produções Contrate Muito bem Olha o tamanho desse caminhão Eita Então aqui Nesse local Aqui onde está o caminhão Vai montar a estrutura Do camarote Aí no qual Aqui vai montar uma escada E aí os cantores Vão subir aqui Para esse palco, ó Já só para lá Rasgando, ó E já entra Para lacrar Então montando Aí você tem aqui A barraca tropical Lance Vai tomar aquela água de coco, ó Está aqui pertíssima Altíssima Aqui do palco Os boys Estão ali já montando Já fiz propaganda Lá, viu? Da MT Produções Viu? Estruturas MT Estruturas Já fiz a propaganda Lá Oi? Fred Fred Iluminações Fred Iluminações Fred Iluminações Viu, gente? Contrata também Juntamente com a MT Estruturas Que vai montar o palco Aí para a tua cidade Para vocês Arrasar Para a festa E comemoração Então vou mostrar aqui Estou mostrando Estou montando tudo o palco lá Olha o tanto de iluminação Gente, aqui, ó Tem quantas toneladas, hein? Você sabe? É de tudo 20 toneladas Misericórdia É grande, viu, gente? Olha o tamanho desse palco Queria eu subir um dia nesse palco Também dá o meu show, né, minha filha? Olha lá Aí estão montando É assim Olha os caminhos Tá tudo aqui Tudo organizado Tudo bonito Você que tá fora de chique-chique, meu amor Não vem esse ano comemorar os 91 da cidade Vem o ano que vem E feliz dia dos namorados para vocês Então vamos mostrar Então o Xandio tá mostrando Marcondes Marcondes lá da técnica Ó, gente Motorista Motorista arrasando Parabéns pelo trabalho Tá no look Tá no look, né? Arrasou Sonorização Roberto Som Então é isso, gente Nós temos aqui também outra pousada Perto do palco, ó Vá, pousada, comida caseira Claro que vai ter muita segurança, né Então a polícia militar já tem um local lá específico dele, né Que no qual vai trabalhar Vai dar toda a estrutura A segurança para a cidade de Chique-chique, Bahia, minha querida É isso aí Xandio mostrando os bastidores Jornalista Parabéns a todos que estão na organização Para essa grande festa dessa área 21 anos Parabéns, Chique-chique Os povos já tá ali, já começando A beber ali, lacrando lá, ó Os boys já tudo bebendo Rafael E aí agora é isso, gente Compartilha o vídeo Viu? Se inscreve no canal do Xandinho Me segue lá no Instagram Xandinho Lacração Oi, querendo Ai, é mesmo, tá combinando Ele tá com a camiseta, eu tô com a bermuda, ó, gente Quero agradecer a loja que me veste, viu Lojão 2000 Neres Acessório, viu, gente Vocês que precisam de roupa, vai lá Fica ali na rua Professor Carlos Santos Quero agradecer a Renata Almeida Ela que faz micropigmentação e design Ó, quero agradecer a todo mundo E vamos curtir a festa da cidade E os povos, olha, cada carrão Quando eu ficar rico eu vou querer um desses, gente, ó Eu quero um desses, Jesus Olha esse Ave Maria Os turistas chegam Só os carrão, meu filho Só os carrão, olha esse, que lindo Um mais bonito que o outro Olha aqui Ah, olha Eu quero um carro De brinquedo não Eu quero um carro de verdade, minha querida E é isso aí, gente Um beijo no coração de todos vocês de Xandinho Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus E é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês Um beijo no coração Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Sabe por quê? Vou dar até um grito bem alto Porque eu amo o Chique Chique Feliz aniversário, minha Chique Chique 91 anos Fazendo Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau